Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de aula. Vamos acompanhar a profe. Podem fazer no cabeçalho, no caderno de vocês também. Rio Negro, 7 de outubro de 2021. Olha só! Aqui, Rio Negro, nome próprio, substantivo próprio, com letra maiúscula. E aqui o número 7. Então, vamos representar ele com dezena e unidade. Cada quadradinho representa uma unidade. Então, hoje eu vou colocar 7 quadradinhos para representar 7 unidades. E o zero não tem nada de dezena por enquanto. Certo? Então, agora, lá na costilha de vocês, vocês têm uma atividade de português também com a sílaba AN. A gente já vem trabalhando algumas aulas. E temos também uma letra de música que é bem conhecida, principalmente nas festas juninas, a gente canta. Que é assim, acompanha a leitura junto com a profe. Cai, 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 balão. Cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não cai, não. Não cai, não. Cai na rua do sabão. Isso mesmo. Vocês podem ler lá. Essa atividade tem na postilha de vocês. Ele diz assim, ó. Vamos circular de vermelho todas as palavras que tem AN. Então, vocês vão pegar o lápis de cor vermelha de vocês e vão circular todas as palavras que tem AN. Vamos olhar. Começa sempre lá do início. Cai, cai, balão. Opa, aqui tem. Vamos fazer um... Círculo. Círculo. Certo? Aqui também. Vocês vão encontrando. Cai, cai, balão. De novo. Vamos fazer um círculo em vermelho. Aqui na minha mão. Mão também tem a sílaba AN. E assim vocês vão fazer com o restante da letra da música. Certo? E também, lá do lado da postilha de vocês, tem uma atividade que vocês vão fazer a leitura de algumas palavrinhas com a sílaba AN, sem gaguejar. Vou dar aqui meu exemplo. Nós temos algumas palavrinhas que é... Cão. Dão. Mão. Não. Pão. Então, vocês vão tentar fazer essa leitura. Sozinhos aí, na casa de vocês. Cão. Dão. Mão. Não. Pão. Certo? Tem mais algumas palavras. A lista lá continua. Vocês vão ler todas essas palavrinhas ali que tem na listagem. E logo assim, aqui logo mais abaixo da atividade do AN, vocês vão encontrar aqui algumas formas geométricas. Já para a gente continuar dando continuidade em português também. Nós temos algumas formas geométricas. Vocês sabiam que a estrela também é uma forma geométrica? Isso mesmo. Pinte as figuras iguais e escreva as palavras formadas. Então, aqui em cada figura geométrica tem uma sílaba. Lembram que a prof já falou que a sílaba pode ser formada por duas ou três letras? Então, aqui nós temos o triângulo. E vocês vão olhar. Que sílaba que nós temos lá no triângulo? Então, como vocês veem ali no cantinho da tela, tem atividade que vocês vão fazer lá na posteira. Nós temos lá o triângulo. E lá em cima vocês vão procurar quais sílabas que estão lá no triângulo. Nós temos a sílaba. Temos duas sílabas. Temos a sílaba tão e temos também a sílaba por. Então, vocês vão montar. Será que tão, por é uma palavra? Não. Então, vamos tentar o contrário. Por, tão. Isso. Daí vocês vão escrever. Por, tão. Certo? Então, vão olhar todas as formas geométricas que tem com as sílabas ali dentro. E vão montando as palavrinhas. Logo mais abaixo nós temos a estrela. Daí temos o quadrado. E assim nós temos outras formas geométricas também. Que vocês vão poder estar procurando ali a sílaba e formando essas palavrinhas. Muito bem, crianças. Vou ficar esperando vocês fazerem essa atividade. Aqui, crianças, vocês vão treinar a escrita script lá no caderno de vocês. Tá certo? Quem não tiver caderno de caligrafia, treina no caderno normal. Porque é lá que a gente escreve na maioria das vezes. Tá certo? Então, vamos lá. Temos a letra A. Daí logo em seguida a letra B. Daí a letra C. A letra D, que é do outro lado. Temos também a letra E. A letra F, que é a letra mais linda do alfabeto. Que é a letra do meu nome. O que vocês acham? Concordam, crianças? Depois da letra F tem a letra G. H. O I, com o pinguinho em cima, com o pontinho em cima, como vocês falam. O I. J, também tem o pontinho. A letra K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. EZ. Olha só, esse é o alfabeto script, ou alfabeto minúsculo. Vocês podem ir olhando a orientação da profe e fazer aí no caderninho de vocês, tá certo, crianças? Agora, nós vamos lá para a nossa aula de ensino religioso. Então, crianças, nós vamos dar início na nossa aula de ensino religioso e hoje eu trouxe uma outra palavra. Gratidão! Isso mesmo, gratidão! Olha só, deu bem certinho com o termo que a gente está trabalhando aí na língua portuguesa, que é a silva varão. E gratidão, também é uma palavra que termina com o. E gratidão, por que nós precisamos ser gratos? Nós precisamos ser gratos pela nossa vida, precisamos ser gratos por tudo aquilo que a gente tem. Pela nossa família, no caso dos adultos, pelos nossos empregos, pela nossa escola, crianças, nós temos que ser gratos. Pelos nossos amigos, né? Então, assim, a gente precisa ter muita gratidão, muito sentimento bom aqui no nosso coração. Isso é a gratidão. Então, agora a profe trouxe uma historinha bem legal, mas esse livro a profe não tinha, ele físico, que é o livro mesmo. Mas a profe baixou ele na internet e eu vou contar para vocês a historinha. O nome da história é O Livro da Gratidão. Vamos lá acompanhar a história com a profe? O Livro da Gratidão. O autor é Todd Park. Todos os dias eu penso em coisas pelas quais eu sou grato. Sou grato pelo meu cabelo, porque ele me faz ser único. Sou grato por minhas orelhas, porque elas me deixam ouvir palavras como eu te amo. Sou grato por meu jardim, porque ele me faz ver os animais, as plantas crescendo. Sou grato por minha sombra, porque ela me faz parecer mais alto. Sou grato pela espuma do banho, porque ela me deixa bem limpinho. Sou grato pelas cuecas, porque eu gosto de usá-las na minha cabeça. Sou grato por meus amigos, porque eles me fazem sorrir. Sou grato por meus bichos e estimação, porque eles me mantêm aquecidos. Sou grato pelas férias, porque posso conhecer novas pessoas e lugares diferentes. Sou grato pelos passeios, porque podemos ficar juntos, apenas eu e você. Sou grato por minhas mãos, porque elas me ajudam a dar presentes especiais. Sou grato por meus pés, porque eles me ajudam a correr e a brincar. Sou grato pela música, porque ela me faz querer dançar. Sou grato pela escola, porque eu adoro aprender coisas novas. Sou grato pela biblioteca, porque ela é repleta de infinitas aventuras. Sou grato pela comida saudável, porque ela me mantém forte. Sou grato pelo outono, porque eu adoro brincar com as folhas. Sou grato pelo inverno, porque eu adoro fazer bonitos de neve. Sou grato pelos abraços, porque eles me fazem com que eu me sinta bem. Sou grato pelos beijos, porque eles fazem com que eu me sinta amado. Sou grato pelos feriados, porque eles reúnem toda a minha família. Existem várias coisas pelas quais devemos ser gratos. Tentem lembrar de alguma, de alguma, todos os dias, com amor, tó de paco. Daí, crianças, lá na apostila de vocês, tem um pote. Tem um desenho de um pote. E ele está escrito como um pote da gratidão. E dentro desse pote, vocês vão desenhar todas as coisas pelas quais vocês são gratos. Pode desenhar a família, se vocês são grato a sua família, a família que vocês têm, a escola, o caderno. Tudo que vocês têm. A comida que vocês gostam, que vocês têm, vocês podem colocar lá no pote da gratidão. Às vezes, a gente perde muito tempo reclamando da nossa vida. A gente reclama, às vezes, das coisas que a gente não tem. A gente reclama do irmão. Mas, se a gente não tivesse, que triste que seria? Então, a gente precisa aprender a agradecer. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que a gente tem. Tá certo, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E essa é a nossa palavrinha de hoje no ensino religioso. Gratidão. Certo? Abraços. E até a próxima aula. E até a próxima aula.